Então, gente, primeiramente, boa noite a todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Como eu havia dito para vocês, todas as aulas pendentes que, para me enviar ao grupo, já estão todas gravadas. O CETEC já está fazendo a edição delas e, posteriormente, postagem. Amanhã eu já tenho aulas para disponibilizar para vocês, porque cada professor está com quatro disciplinas diferentes ao mesmo tempo, então eles estão indo por disciplina. E como vocês estão da noite, ficou para amanhã. Mas, todavia, hoje nós vamos continuar no prosseguimento, tá? Eu já estou gravando a aula de hoje. Nós vamos ver um pouquinho sobre as patologias. Eu disse para vocês que nós iríamos ter, no plano de aula, um momento inicial sobre a introdução, onde nós verificamos o que era a psicologia, a aplicabilidade da psicologia, as escolas clássicas, características humanas básicas, como personalidade, caráter, temperamento. Foi até o tema do trabalho de vocês. E hoje nós vamos ver alguns tipos de patologia, tá? Eu fiz, eu encontrei um material que eu já mandei para vocês, que é esse material da nossa aula, que eu juntei, basicamente, várias patologias, tá? Em uma aula só. Tem setenta e poucos slides. Muito provavelmente nós vamos ficar de duas a três aulas estudando essas patologias. Eu coloquei apenas o básico, a parte introdutória dela, porque todas as aglomeradas formam um grupo que nós chamamos de psicologia anormal, tá? Que vai ser o foco da nossa aula e eu coloquei tudo dentro dessa psicologia anormal. Por que que eu não me aprofundei tanto quanto a tipos de medicação, intervenções de enfermagem, tratamentos para essas patologias? Por que isso nós vamos ver de maneira mais aprofundada na disciplina de saúde mental? Aqui é para vocês terem o primeiro contato com elas, saberem fazer a diferenciação delas, tá? Eu fiz uma lista das principais patologias. E após o termo desse material, nós vamos entrar em outras patologias que é um pouquinho mais individualizada e um pouquinho maior também. Bem, antes de iniciar, eu quero compartilhar um pensamento de Buda com vocês que diz o seguinte. Todos nós somos o que nós pensamos, tá? Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Por que? Todas as patologias que vocês vão ver é quando as pessoas começam a imaginar ou terem pensamentos com a realidade totalmente distorcida. Algo bem interessante nesse nosso encontro inicial de psicopatologia é o seguinte. Quando alguém referir, está vendo algo, está sentindo algo, algum paciente psiquiátrico, alguma pessoa que faz acompanhamento psicológico, seja em surto, seja em reações psicóticas, reações paranoicas, esquizofrenias, nós não podemos jamais duvidar que elas de fato estejam vendo isso. Apesar de não condizer com a realidade, senhores, elas não estão inventando, elas de fato estão enxergando essas distorções da realidade, tá? Elas não são loucas e ela está apenas externalizando aquilo que ela está vendo e aquilo que ela está sentindo. Quando eu era aluno, eu fiz o seguinte questionamento para o professor. se eu não posso duvidar que ele está vendo, que aquilo é real para ele, o que me garante, o que ele está vendo é o certo e a nossa normalidade seria a loucura ou a psicose. Daí ele explicou que o conceito de realidade a gente leva pelo que a maioria acha, tá? Então, a realidade como ela se configura hoje é o que é descrito e o que a gente considera entre aspas como normal. O que foge a isso seriam as famosas visões e os pensamentos. Por isso que Buda diz que nós somos o que pensamos. Nós conseguimos criar toda uma realidade paralela após uma série de pensamentos que nós podemos desenvolver, tá? Aqui eu listei para vocês quais são as psicopatologias que nós iremos abordar nesse material. Que são várias e entre elas ainda tem subdivisões, tá? Por isso que eu falei que muito provavelmente nós vamos estar de duas a três aulas acompanhando esse mesmo material. Nós vamos iniciar hoje conversando um pouquinho sobre psicose, um pouquinho de ansiedade, um estado psicológico que nós chamamos de reação de conversão, alguns transtornos obsessivos compulsivos, os famosos TOCs, tá? A esquizofrenia propriamente dita, a paranoia e os tipos de paranoia, a psicopatia e a sociopatia, vamos fazer um paralelo entre as duas, os tipos de hiperatividade, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção somada a uma hiperatividade, a cleptomania e a hipocondria. Esse vai ser o foco das nossas próximas aulas, nós vamos abordar todas essas doenças. Posteriormente, eu isolei duas patologias para discutir elas de maneira individualizada, porque não se vê muito ela na parte de psiquiatria e na parte de psicologia, que seria a ansiedade e a depressão. Então, a depressão em casos extremos pode sim ser acompanhada pela psiquiatria, devido à prescrição de medicamentos específicos para essa doença, tá? Então, de maneira geral, nós vamos ver todas essas e, posteriormente a esse material, nós vamos ver depressão, ansiedade e, por fim, os psicofármacos. Relembrando que nessa sexta agora, tá? Sexta-feira dessa semana, vai ser a nossa web palestra com a doutora Aline Castro, onde ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o luto, o conceito de luto, os estágios do luto e também como superar esse luto, se ele passa, se ele não passa, porque, como eu já disse para vocês também, a morte é uma constante companheira e é algo que a gente lida bastante nos serviços de saúde. Em alguns setores mais do que outros, tá? Por isso que nós vamos ter essa nossa web palestra na nossa sexta-feira. Iniciando com a psicopatologia, vamos começar discutindo sobre o que seria essa psicologia normal. Por que eu coloquei esse monte de doença nesse grupo que nós chamamos de psicologia normal? Senhores, psicologia normal, ela é o estudo de todo e qualquer tipo de desvio do comportamento que é considerado, entre aspas, normal. é quando a pessoa tem algum tipo de desconfiguração da personalidade dela, tá? O pensamento dela faz com que ela crie realidades paralelas, mundos paralelos e ela passe a acreditar e a viver nessa realidade. Faz com que ela enxergue, que ela sinta cheiro, que ela sinta tato, tá? E até mesmo influencia no paladar dela. E tudo isso, ela externaliza. Essa forma de externalizar essa vivência nessa realidade paralela é o que vai dar início às psicopatologias. Nessa quarentena, como todo mundo teve um pouquinho mais de tempo, não agora que a gente está mais ocupado com as aulas, mas no início da quarentena, todo mundo teve que se ocupar de forma diferente. Muitas pessoas conseguiram cuidar da sua saúde mental e outras ficaram extremamente prejudicadas. Não aguentaram o fato de estarem isoladas, ficarem presas, limitadas, tá? E tiveram muitas desordens mentais, algumas desordens psíquicas também. Por isso que essas pessoas, posteriormente, muitas das vezes esses quadros vão necessitar de atendimentos especializados. Por isso, em saúde a gente sempre estuda psicologia e também a gente estuda saúde mental. Eu, no início da quarentena, comecei uma especialização em saúde mental e já encerrei ela, já consegui concluir ela em tempo hábil, tá? Nesse ano. Só estou esperando o certificado. Então, eu já estou apto também a atender pacientes mentais. E dentro dessa psicologia normal também, ela tem como objetivo o que vai enquadrar dentro delas as neuroses, as psicoses, os distúrbios de psicossomatia, os desajustamentos individuais ou coletivos, porque às vezes existem delírios que podem ser coletivos, tá? Pode ter um fator desencadeador externo, não interno. Porque, como eu disse para vocês, todas essas doenças, a maioria das vezes, ela é de ordem individual, do próprio pensamento e da própria personalidade distorcida criada pela pessoa. Porém, existem algumas que são coletivas. E por incrível que pareça, senhores, algumas doenças psicológicas, por mais que muitos não acreditem, elas são transmissíveis, tá? É contagiosa, é contagioso você viver e conviver com uma pessoa com algum tipo de psicopatologia. Outras em graus um pouquinho mais exacerbados do que outras. Por exemplo, a depressão já foi provada em vários estudos científicos que é uma psicopatologia contagiosa. Se você conviver num ciclo que só tem pessoas deprimidas, muito possivelmente você também vai desenvolver essa depressão, tá? É comum nós encontrarmos famílias inteiras que todos fazem uso de psicotrópicos, de antidepressivos, por conta desse grau de contaminidade dessas psicopatologias, tá? Vamos iniciar as psicopatologias conversando um pouquinho sobre as famosas psicoses e os tipos de psicose. Aqui eu só vou dar o conceito para vocês, tá? De psicose, dos tipos e subtipos de psicoses. E quanto a tratamento, medicamento, internação, algo um pouquinho mais invasivo, isso vai ser na disciplina de saúde mental, tá? Psicose, sim, eles vêm de um termo grego que significa estado mental anormal. Então, tudo aquilo que foge à normalidade pode ser enquadrado como uma psicose, tá? No que se refere ao estado mental da pessoa. Não a enxergar coisa que não existe porque isso já são outras psicopatologias, tá? A psicose também, ela é uma forma de extrema desorganização da personalidade da pessoa. Por isso que quando a gente fala de personalidade, quando a gente fala de caráter, quando a gente fala de temperamento, eu já tenho dado toda essa base para vocês. Nossas aulas de psicologia estão seguindo uma linha cronológica. Vocês precisam de toda aquela introdução para começar a entender. Daí vocês vão lá lembrar o que é temperamento e saibam que psicose é uma extrema desorganização de temperamento, de personalidade, tá? Onde o indivíduo que sofre essa distorção, essa desorganização, ele comumente passa a ser acometido por delírios e também por alguns tipos de alucinação. Eu vou mostrar os sintomas de psicose e alguns desses tipos de delírios e alucinações que eles podem apresentar, tá? Vai faltar para esse psicótico que moralmente os novos serviços de saúde não gostam de rotular os pacientes de acordo com a sua patologia, né? Como vocês viram. Hoje não se fala, o termo aidético, o termo ranceníaco é considerado preconceito. Mas em saúde mental é comumente é empregado essa classificação de patologia com os pacientes. Então, quem só pedir psicose, vocês podem sim se referir a eles como psicóticos. Em outras patologias, isso já não é tão bem aceito, tá? O psicótico em si vai ter uma falta extrema de discernimento sobre a natureza do seu estado real e do que ele está vendo. Então, toda realidade, ele vai conseguir fazer a distorção dessa realidade, vai começar a enxergar coisas que a maioria não vai enxergar. E o que a maioria enxerga é o que nós consideramos como normal, entre aspas, tá? Também é definida como uma deficiência da parte do indivíduo dele conseguir distinguir e avaliar e apreciar essa realidade. Nós podemos estar todos olhando por uma mesma obra de arte ou por um mesmo local e o psicótico enxergar uma coisa totalmente fora dessa realidade que a maioria está enxergando, tá? Isso seria a distorção de realidade, uma visão distorcida do que é e do que não é real. E muitas das vezes, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a se perguntar se o que eu estou enxergando realmente é o correto ou o que o doente mental está enxergando é correto. Porque muitas das vezes, senhores, eles têm uns mecanismos específicos que parecem que eles são bem mais sensíveis a fenômenos psicológicos do que os demais. Então, essa sensibilidade que a gente atrela a eles pode ser meio que inconscientemente acreditar que eles enxergam algo, eles são mais sensíveis a essas distorções de realidade. A psicose também é um distúrbio de percepção da realidade, como eu já discuti para vocês. No estado de psicose, senhora, ou surto psicótico, o famoso surto psicótico, ele se caracteriza por uma agitação extrema, tá? Que pode gerar também um alto nível de agressividade, um alto nível também de impulsividade e alterações exacerbadas de comportamento. Porque às vezes a pessoa está internalizando isso e ela apresenta sintomas leves, mas no surto psicótico, tudo isso que ela enxerga, tudo isso que ela sente, explode uma vez. Então, ela se agita muito, ela fica agressiva, ela se torna impulsiva e ela também tem alterações de comportamento bem evidentes, tá? Vamos discutir um pouco agora os sintomas e comentar um pouquinho desses sintomas das psicoses, tá? Os sintomas mais clássicos, o sintoma que caracteriza especificamente bastante uma psicose, é o que nós chamamos de alucinação, senhores. O que seria uma alucinação? Alucinação é uma percepção falsa de um dos sentidos. Pode ser uma percepção falsa do paladar, que a pessoa começa a sentir gostos que não existem. Pode ser uma percepção falsa auditiva, onde ela começa a ouvir vozes, tá? Pode ser uma percepção falsa da visão, onde elas enxergam coisas que não condizem com a realidade. E também pode ser uma percepção falsa do que se refere ao estado tátil. Elas têm sensações, principalmente de temperaturas e pressão, que não estão ocorrendo no momento. Dependendo do sentido que for alterado, o comportamento vai ser mais agressivo ou menos agressivo, um pouquinho mais exacerbado ou um pouquinho menos, tá? Mas sempre tem uma ordem para esses sentidos serem comprometidos, tá? Na maioria das alucinações, elas são de ordem auditiva. Então, o primeiro sentido a ser comprometido por essas alucinações é a audição, onde a pessoa começa a ouvir outras pessoas falando. Muitas das vezes elas referem até a ser pessoas mortas falando. Ouvem músicas que, de fato, não estão tocando. E muitas das vezes essas vozes dão ordens para elas que se, segundo o psicótico que está tendo essa alucinação, se ela não seguir essas ordens, ela vai ser punida ou algo de muito ruim poderá acontecer, tá? Nessas vozes podem até, alguns referem que elas mandam eles a cometerem suicídio. Por isso que a taxa de suicídio entre os psicóticos que têm um comprometimento de alucinação do tipo auditiva é bem alto, tá? Posteriormente à audição, senhores, o próximo sentido que é constantemente afetado por essas alucinações é o sentido olfatório, tá? Onde ela começa a sentir cheiros desagradáveis, principalmente cheiro de vômito, cheiro de fezes, e às vezes elas sentem também cheiro de enxofre ou um cheiro de algo podre, tá? Esse cheiro de enxofre, segundo elas, é algo que elas atrelam à realidade infernal. Então, segundo elas, esse cheiro de enxofre é do inferno. Se ela não seguir as ordens das vozes, muito provavelmente é para lá que ela vai parar, tá? Então, é uma das características de alucinação que tendem a justificar o porquê dos atos que não condizem com a realidade deles. Também pode ocorrer alucinações de visão, como eu disse para vocês, tá? Onde eles veem objetos e formas que não existem de fato. Muitas das vezes, esses objetos e formas podem ser até uma pessoa, pessoas mortas, na maioria das vezes, e também animais com características demoníacas, tá? E, em alguns casos, juntando uma alucinação visual e uma tátil, que ela começa a sentir frio, sentir calor, ou sentir algum tipo de pressão, elas podem ser unificadas, no caso que as pessoas começam a sentir e a ver, esses psicóticos, uma alucinação que é muito comum, onde elas sentem e veem o corpo dela mesmo sendo consumida e tomada por algum tipo de inseto ou por algum tipo de verme, tá? Então, além dos sentidos serem afetados de maneira individualizada, às vezes pode ocorrer a associação de um ou mais sentido para ter uma alucinação bem mais real. Quanto mais sentidos forem afetados, pior vai ser essa alucinação. Daí, por isso, já começa a explicar aquele... os surtos dele, a agressividade, a impulsividade deles. Porque imagina, a pessoa se vê o próprio corpo sendo consumido por vermes ou inseto. Essa pessoa, ela, de fato, ela vai surtar. Por isso que a alucinação é um dos principais sintomas da psicose e se torna um pouquinho mais exacerbado no surto psicótico. O próximo sintoma, senhores, da psicose é o que nós chamamos de delírios, tá? Quando essa pessoa, esse psicótico, ele tem falsas crenças e conflicções que eles mantêm apesar das claras evidências que elas não existem, tá? Então, elas vão a todo tempo defender aquilo que elas estão vendo, aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão sentindo, o gosto e o cheiro. Apesar de não condizer com a realidade. O indivíduo psicótico sempre vai ter a ideia que sempre vai existir uma força externa tentando prejudicar ele a todo momento. Então, a todo momento, ele vai estar no instinto de defesa. Vocês lembram daquele mecanismo de luta e fuga que nós estudamos em fisiologia? Esse sistema vai estar altamente ligado nessas pessoas. Porém, não vai ser em situações como uma pessoa que não tem uma psicose, que é apenas um instinto de sobrevivência. Aqui, isso vai ser tão aflorado que a todo momento ela vai estar fugindo e tentando se proteger de algo, tá? Muitas das vezes pode ser algum tipo de conspiração que querem dar fim na vida dela. Ela pode ter um delírio ou uma delusão que ela está em um ambiente que vai ter algum tipo de gás venenoso que vai machucar ou fazer com que a vida dela cesse. Quando ela for consumir alguns tipos de alimento, ela pode ter o delírio que as pessoas que ofertaram esses alimentos para ela envenenaram essa comida a fim de dar fim à vida dela. A todo momento ela vai pensar que ela está sendo observada ou por câmeras escondidas a todo tempo e até mesmo eles chegam ao cúmulo de acreditar que eles estão sendo vigiados e monitorados por microchips implantados. É muito famoso o pessoal que dizem que os asiáticos, mais especificamente a China, querem implantar chips através da nova vacina que eles estão desenvolvendo, tá? E também alguns eles acreditam no nível que estão sendo observados e controlados por seres foras da Terra, os famosos extraterrestres ou os ETs, tá? Tudo isso faz parte de um grupo que nós chamamos de delírios. E esse sistema de defesa vai estar altamente aflorado e perceptível. A pessoa sempre vai estar fugindo e tentando se proteger de algo, por mais que esse algo não condiza com a realidade, tá? Esse delírio também pode ocorrer no que nós chamamos de delírio de ciúmes. Ao invés da pessoa tentar se proteger e estar se sentindo perseguida por algo, no delírio de ciúmes, o paciente, esse psicótico, ele vai ter a convicção e a certeza que o parceiro dele está totalmente, a todo momento, cometendo adultério. Então, toda hora, ele vai pegar simples gestos, simples fragmentos de frases e considerar aquilo como indicativo de uma traição, fazendo com que eles ganhem um caráter altamente possessivo e muitas das vezes doentio. Alguns relacionamentos abusivos são de pessoas que têm psicose e delírio de ciúmes, tá? Pequenas coisas como pequenas manchas de roupa, alteração nos bancos dos carros, eles pegam absolutamente tudo para justificar o delírio de ciúmes dele, tá? Muitas das vezes, quando o casal vai a festas, se um parceiro for ao banheiro sozinho, quer dizer que ele está encontrando uma possível amante, uma possível adúltera dentro desse banheiro e pode gerar um surto psicótico e causar até a morte desse parceiro, tá? Então, quando chega nesse nível, é algo extremamente perigoso. E isso dá para se identificar, senhores, logo no início do relacionamento, quando a pessoa tem um sentimento de posse pelo outro, tá? Então, o delírio não é apenas um sistema de defesa, também pode ser esse delírio de ciúmes e também tem um terceiro tipo de delírio que nós chamamos de delírio religioso. É quando o indivíduo, ele se considera uma ponte entre uma divindade e os humanos ou ele se considera o próprio Deus. Muitos religiosos, eles conseguem utilizar esse argumento e ganharem milhões de seguidores mundiais, tá? Que eles são o elo entre Deus e a humanidade. Então, a maioria tem que seguir eles e muitas das vezes, eles cobram dinheiro mesmo ou vantagens para fazer essa intermediação, tá? Então, também tem esse terceiro, esse segundo tipo de delírio. Próximo sintoma da psicose. O próximo sintoma da psicose, senhores, é um pensamento desorganizado, onde a pessoa, ela vai ter alterações. Ela vai estar extremamente agitada, ela vai ter um comportamento muitas das vezes considerado bizarro, tá? Ela não vai conseguir organizar os pensamentos dela para agir de uma forma considerável, aceitável em sociedade. Os pensamentos delas vão estar em uma desordem tão grande que nem formular frases e pensamentos inteiros eles vão conseguir. Às vezes, eles vão dizer palavras aleatórias, sem sentido nenhum, mas que para elas fazem sentido, que elas estão tentando transmitir uma mensagem, ou elas podem dizer também frases para essa frase na metade e já iniciar outra, tá? E tudo isso vai fazer com que ela retire uma conclusão, muitas das vezes, ilógicas, tá? Porque ninguém vai conseguir entender e interpretar o que ela está, de fato, querendo dizer. Então, ela fala, fala, fala essas frases cortadas, essas palavras sem nenhuma ordem pronológica, sem nenhuma ordem lógica, e posteriormente, depois que ela terminar toda essa parte da fala dela desorganizada, do pensamento dele desorganizado, ele vai tirar uma conclusão que é totalmente fora da realidade, porém, essa conclusão ele consegue explicar, tá? Como, por exemplo, uma das frases que nós encontramos nos livros de psicologia da desordem, é de um paciente que dizia o seguinte, uma maçã cabe dentro de uma caneta, isso nós sabemos que é impossível, mas segundo ele, só vai caber dentro de uma caneta com tinta preta, uma caneta de tinta azul, isso não caberia, tá? E durante muito tempo, ele ficou falando, caneta, maçã, preto, azul, e no final ele conseguiu fazer essa conclusão, mas enquanto ele está tentando organizar esses pensamentos para dizer essas palavras e essa frase, ninguém consegue entender absolutamente nada. Depois ele chega a uma conclusão, não consegue explicar essa conclusão que ele tirou, mas essa conclusão era totalmente irreal e totalmente ilógica, tá? Muitas das vezes eles também criam palavras. Existem alguns tipos de religiosos, senhores, que eles estão falando palavras que não têm absolutamente nada a ver com língua nenhuma e as pessoas acreditam que elas estão sendo possuídas por alguns tipos de divindade ou que aquilo é alguma língua antiga. É apenas um delírio psicótico dele, tá? Porque eles também podem criar palavras que não fazem o mínimo sentido e não pertence a nenhum tipo de língua, ou uma língua morta ou uma língua oficial de algum dos países que estão em vigor ultimamente, tá? Então também tem essa, além deles falar a palavra em desordem, frases incompletas, conclusões claras, mas irreais, eles também podem criar palavras na forma... Porque o pensamento, a forma psíquica dele está tão desorganizada que para ele externalizar aquilo ele acaba criando algo novo que nunca ninguém viu e segundo ele, aquilo tem um sentido e tem um significado. Isso é o sintoma que nós chamamos de pensamento desorganizado. O próximo sintoma é a agitação e a agressão que fica mais exacerbada quando esse paciente está em surto, tá? Ou seja, tem a doença, nós estamos discutindo dela há algum tempo, porém, quando ela foge do controle algo momentâneo e passageiro é a origem do famoso surto psicótico, tá? A agitação é um estado extremamente agudo, tá? E é sempre associada à ansiedade, tá? Onde a pessoa ela fica agitando principalmente os membros motores dela. Pernas, braços, pés e mãos, tá? Pode ocorrer uma percepção do paciente do quadro que se quebra da alucinação. Às vezes ele está lá com o movimento mínimo, mas ele está um pouquinho agitado, está o movimento que você verifica que é algo que não é considerado normal e enquanto ele está vendo coisas, ele está ouvindo coisas e sentindo coisas. Quando isso foge do controle, ele explode e se torna totalmente agitado e totalmente agressivo, surgindo os famosos atos de violência que podem ocorrer tanto no seio familiar quanto no tratamento se ele estiver internado em algum hospital psiquiátrico, tá? Acredito que essa reação de surto todo mundo já conseguiu imaginar que já viou em filme ou já soube de algum caso de algum paciente que surtou do nada. Ele está lá sentadinho com essas alucinações dele, do nada ele explode, tá? Isso seria agitação e agressão, sintomas também de psicose. E com isso nós conseguimos fazer um apanhado geral do que seria essa psicose e os sintomas dela. Existem, senhores, dois subtipos de psicose, tá? Que é a psicose maníaco-depressiva e a psicose alcoólica. A psicose maníaco-depressiva junta duas coisas, junta episódios de mania e junta episódios de depressão. alcoólica é apenas uma alucinação causada pelo álcool. Vamos ver as duas agora, tá? A psicose maníaco-depressiva ela é um termo utilizado o termo maníaco-depressivo deve ser empregado com referência, senhores, para aquelas pessoas que passaram por vários episódios de depressão. Muitas das vezes pode ser apenas um episódio e ela já ter essa distorção de realidade ou muitos episódios de depressão ela começa a ter essa distorção de realidade e a criar o mundo próprio dela, tá? Isso, quando ela esse mundo dela explode ou sai do controle ela também tem um surto psicótico devido à depressão que ela passou, tá? Isso pode ser um episódio depressivo a vários episódios de depressão. Comumente popularmente a psicose maníaco-depressiva é o que vocês conhecem como transtorno bipolar que é um tipo de desordem cerebral onde tem alterações bastante incomuns no humor na energia e na capacidade de desempenhar funções a pessoa ela está boa do nada ela surta e depois ela fica triste do nada ela fica alegre isso seria o transtorno bipolar o psicótico maníaco-depressivo ele causa alterações muito drásticas no humor porque além da psicose essa pessoa ainda tem uma depressão associada e há muita variabilidade desse humor e entre uma crise e outra a pessoa tem pontes espaçadas de humor normal então ela tem uma crise dela volta ao normal depois ela tem outra crise dela volta ao normal novamente então o psicótico maníaco-depressivo ele tem esses períodos de normalidade de uma normalidade de humor as mudanças são bem mais dramáticas senhores no que se refere a energia e ao comportamento dele existe muitos períodos de altos e baixos nessas pessoas como eu já disse para vocês períodos que elas estão muito bem períodos que elas estão super mal os sinais mais claro da fase maníaca eu disse para vocês que a psicose maníaco-depressiva vai ver manias por isso que é psicose maníaca e também vai ver a parte depressiva devido a um ou mais episódios de depressão inicialmente vamos discutir os sintomas da parte maníaca as manias que podem causar uma distorção de realidade psicose é uma distorção de realidade então quais são as manias que podem causar quais são os sinais e sintomas que podem me indicar que o meu paciente está começando com sintomas de fases maníacas pode ser um aumento da energia ele pode começar a ficar agitado ele pode ter algum tipo de atividade que do nada se interessa por algo que ele nunca se interessou antes ele pode ter uma euforia uma alegria não justificada do nada ele ficou eufórico ele ficou alegre nós podemos esperar que após esse episódio de alegria de euforia vai vir um episódio de raiva e vai culminar com um episódio de depressão por isso que sempre vai começar com uma alteração maníaca e vai culminar com um episódio depressivo depois disso vai ter o episódio de raiva que eu disse para vocês que é a irritabilidade extrema qualquer coisa vai fazer com que ele saia do seu padrão de inércia e se torne extremamente agressivo eles vão ter pensamentos bastante desordenados porque é uma psicose e eles vão falar muito rápido fazendo com que ele pule de uma ideia para outra mesmo sem terminar a primeira sem ele terminar o primeiro raciocínio ele já vai começar a pular para o outro esses pacientes logicamente por eles estarem vivendo uma realidade um pouquinho paralela eles vão ter uma extrema falta de concentração e isso pode afetar também no sono deles eles acreditam que por eles estarem vivendo nesse mundo paralelo eles precisam dormir e comer menos do que a fisiologia e a parte orgânica do corpo representa as necessidades normais de sono e as necessidades normais de alimentação segundo eles eles estão mais evoluídos que isso então eles precisam dormir menos e precisam se alimentar menos eles vão ter julgamentos muito pobres que não vão ter nenhum tipo de embasamento já que eles não vão conseguir organizar as ideias dele para formular esses julgamentos eles vão também ter um período duradouro de comportamento diferente muitas das vezes eles conseguem esse período é tão grande que eles conseguem assumir uma personalidade que é totalmente distinta da dele muitas das vezes eles ganham até habilidades que eles não sabiam que tinham eles começam a cantar a falar outra língua a escrever a desenhar algo que ele nunca tinha feito antes e segundo ele isso é uma personalidade dele aflorando posteriormente isso passa e ele volta à sua normalidade o desejo sexual também pode se tornar extremamente aumentado fazendo com que essas pessoas elas sejam muito propensas a serem aqueles maníacos sexuais que eles vão ter uma distorção da realidade e eles também vão ter um desejo sexual aumentado fazendo muitas das vezes que eles recorram ao uso de drogas particularmente o álcool a cocaína e remédios para dormir porque o álcool e a cocaína são consideradas drogas alucinógenas que vai poder fazer com que ele permaneça nessa realidade paralela e quando o efeito do álcool quando o efeito da cocaína passar ele vem para o mundo real que é algo que ele não quer então ele tende a aumentar cada vez mais essas doses de álcool e essas doses de cocaína quando o corpo dele começa a padecer ele pode utilizar também remédios para dormir porque alguns referem alguns psicóticos maníacos que enquanto eles estão dormindo eles pertencem a outro mundo a uma outra realidade e para que eles passem longos períodos dormindo eles podem utilizar esses remédios para dormir porque eles têm uma necessidade de sono pequena então para permanecer mais tempo nessa realidade paralela eles podem recorrer ao uso de medicamentos eles também podem apresentar um comportamento provocativo um comportamento inclusivo ou altamente agressivo eles sempre vão negar que alguma coisa está errada por mais que nós estejamos vendo falando que aquilo não é real que aquilo não é certo ele não vai considerar aquilo como algo errado o maníaco sexual não considera e não tem o mínimo arrependimento do abuso que ele cometeu porque aquilo para ele é o correto aquilo não é errado agora vamos ver os sintomas da parte depressiva terminamos os sintomas da parte maníaca agora vamos verificar os sintomas da parte depressiva os sinais da fase de depressão vão incluir humor ruim uma tristeza exacerbada podem também ter algumas crises de ansiedade que nós vamos discutir de maneira separada a essas aulas vão apresentar também um sentimento de desesperança e de bastante pessimismo quanto a sua realidade e o alongamento da sua vida vão ter um sentimento de culpa porque quando eles tem um desses sintomas maníacos como eu disse para você sempre vai ser precedido por uma raiva depois por uma normalidade e por fim por uma depressão onde ele meio que vai cair em si e vai verificar tudo aquilo que ele fez então eles vão sim sentir culpa nessa parte da depressão mas enquanto eles estão na raiva e na mania eles não tem esse sentimento de culpa eles vão sentir também inúteis e muitas das vezes desamparados porque ninguém vai conseguir entender o porquê que ele fez aquilo vai haver também uma perda do interesse ou prazer em atividades que ele gostava bastante incluindo o sexo porque enquanto eles estavam em psicose maníaca esse desejo sexual aumentou e muito porém quando chegou na parte depressiva ele vai perder todo o interesse sexual dele também vai ter uma queda da energia aquela agitação que ele sentia na parte maníaca vai cessar ele vai ficar extremamente calmo ele vai ter bastante dificuldade de se concentrar em algo de lembrar e principalmente de tomar decisões constantemente apesar de eles estarem nesse quadro depressivo eles vão ser muito fáceis de se irritar e de se agitarem a voltarem para a parte maníaca eles vão poder dormir podem dormir demais ou também podem ter essa falta de sono vão ter alterações também no que se refere ao apetite ao ganho ou perda de peso de maneira não intencional porque quando eles estavam no episódio maníaco eles deixaram de comer porque segundo eles eles eram um pouco mais evoluídos e tinha uma necessidade de alimentação e de sono menor aqui não senhores eles realmente eles vão perder esse peso vão perder esse apetite só que não vai ter nenhuma explicação porque o episódio maníaco já vai ter passado ele já vai estar na parte depressiva e pode culminar com pensamentos suicidas e pensamentos de morte onde ele vai tentar muitas das vezes cometer suicídio e outros além de cometer suicídio vai querer levar o maior número de pessoas possíveis por isso que nos Estados Unidos é muito comum de tempos em tempos a gente verificar e ter conhecimento daquelas notícias que um atirador entrou numa escola matou um tanto de gente e por fim ele tirou a vida dele isso foi numa tentativa desesperada de suprir esse surto psicótico dele ele entrou na parte da raiva da cólica da parte da mania posteriormente ele vai para a parte depressiva ele vai tentar suicídio mas ele vai querer levar alguém junto com ele embora senhores muitos episódios de mania e de depressão naturalmente eles vão vim e eles vão embora como eu disse para vocês tudo isso vai ser precedido por momentos de normalidade ele pode entrar em surto dele passar um certo tempo o que nós consideramos normal bem estável principalmente se ele estiver medicado de maneira correta e posteriormente ele ter um novo surto é importante que nós conseguimos entender senhores que o transtorno bipolar essa bipolaridade ela não tem cura ao contrário de algumas doenças psicológicas o transtorno bipolar ele não tem cura o máximo que a pessoa pode fazer é seguir o tratamento até no momento que a pessoa está bem porque ela vai ter momentos de surtos momento que ela vai estar bem depois ela vai surtar novamente vai ficar bem novamente então mesmo quando ela estiver bem nesse momento de estabilidade emocional essa pessoa ainda vai ter que tomar o medicamento ela não deve tomar o medicamento apenas no momento que ela está em surto enquanto ela está bem ela também tem que tomar para tentar manter ao máximo esse nível de normalidade duradouro isso pode ajudar a manter a doença sob controle se ela se tratar em todas as ocasiões reduzir também episódios de ter crises mais recorrentes e crises cada vez mais graves porque eles se tornam passam a se tornar uma ameaça a si mesmo e uma ameaça para todos aqueles que cercam esse paciente psicótico esse paciente bipolar e com isso nós terminamos a parte de psicose maníaca depressiva vamos agora para a famosa psicose alcoólica psicose alcoólica ela é mais fácil de entender senhores porque o uso excessivo de álcool prolongado e o álcool por ser uma droga muitas das vezes considerada estimulante muitas das vezes alucinose pode causar um comprometimento do sistema nervoso central culminando com desperturbações mentais onde a pessoa ela vai ter visões ela vai agir de uma forma totalmente diferente que ela iria agir se ela não tivesse ingerido álcool então o fator desencadeador dessa crise desse surto psicótico vai ser a bebida alcoólica nós sabemos por exemplo que o consumo imoderado quando nós exageramos no álcool nós perdemos um pouco do controle porém o paciente psicótico eles perdem esse controle muito além de uma pessoa que fica apenas bêbada ela vai ter esses distúrbios principalmente nessa fase de bebida onde ela pode ter desvios de personalidade e também nesse surto se representar perigo a quem está próximo os sintomas clássicos de psicose alcoólica é uma excitação e uma dificuldade de se manter no leito a pessoa não consegue ficar deitada enquanto uma pessoa que está apenas bêbada uma pessoa que não é psicótico está bêbada ela vai querer ficar na inércia ela vai querer se recuperar da ressaca da bebedeira da toxicidade do álcool repousando o psicótico alcoólico não ele não vai conseguir repousar e constantemente a mente dele vai estar extremamente agitada e perturbada então ele não vai conseguir se recuperar do álcool ingerido eles vão se sentir bastante ansiosos vão ser muito inquietos vão sentir um medo extremo e também uma angústia vai ter comprometimentos do sistema nervoso central fazendo com que apresente tremores especificamente na face na língua e nos dedos dele enquanto a pessoa que está apenas em uma síndrome alcoólica não vai sentir esses tremores e vai ter apenas uma fraqueza de membros inferiores ela vai se sentir extremamente cansada e com as pernas fracas não vão conseguir manter o equilíbrio o psicótico não ele não tem essa fraqueza de membros inferiores os tremores vai ser sempre na face na língua e nos dedos vão ser extremamente irritáveis qualquer tipo de insoportinação para eles vai ser uma afronta e eles vão ter uma agitação psicomotora principalmente de membros superiores de mão eles vão ficar com tremores na mão vão ter ideias delirantes das mais diversas a depender do tipo de bebida alcoólica que eles ingeriram a depender da quantidade que foi ingerida e quando foi ingerida vão ter perda de apetite porque muitos deles vão deixar de se alimentar para ter mais espaço no estômago e no trato gastrointestinal para a bebida alcoólica vão apresentar insônias e o comprometimento alcoólico pode ser tão extremo a nível de sistema nervoso central que pode desencadear até uma crise convulsiva e também uma alucinação auditiva onde eles vão passar a ouvir vozes vozes dessas que vão dar ordem ou vão fazer sugestões muitas das vezes eles dizem que essas vozes são de animais ou de pessoas mortas como nós discutimos no termo de psicose como uma maneira geral e com isso senhores nós encerramos a parte de psicose faltam um pouco mais de 15 minutos mas eu não vou entrar na parte de ansiedade com vocês porque ela é um pouquinho extensa também acredito que vai ficar um pouco confuso que vai ficar e aí